Vamos falar agora de saúde com ele, a nossa consulta direto aqui do JR23 pra você que tá aí na sua casa com o doutor Eduardo Miranda. Boa noite, doutor! Boa noite, Samuel Sintra e amigos do JR23, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou falar sobre formigamento nas mãos. O que pode ser? Conhecida entre os personagens de saúde como parestesia, o formigamento pode também ser descrito como perda de sensibilidade, dormência, queimação e até mesmo dor. Por que você não deve desprezar esse sintoma? Porque a parestesia pode ser uma pista pra uma enfermidade um pouco mais grave, como uma área de disco cervical, por exemplo. Mas o formigamento também pode acontecer por outras patologias, como diabetes, hipotiroidismo, carência de vitamina, como o déficit de vitamina B12, por exemplo. Percebam o quanto o diagnóstico correto é importante. Nós temos várias causas, mas o sintoma é o mesmo. O tratamento dependerá, então, da origem do formigamento. Caso o problema esteja na coluna, devido a uma área de disco, a nossa abordagem com a fisioterapia especializada é primordial. Caso o formigamento venha por um déficit vitamínico, a consulta com o nutricionista é muito importante. E caso a origem for o diabetes, consultar-se com o médico é a melhor opção. Por isso, um diagnóstico preciso e detalhado é fundamental. E uma abordagem mais ampla, multidisciplinar, ela deve ser preconizada. Por hoje é só. Uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu, doutor Eduardo Miranda, trazendo dicas de saúde aqui no JR23.